Agora vamos tentar ir sem morrer. Vou ter que dar essa volta aqui né. É pra lá, mas eu tenho que sair daqui primeiro. Tem rascos cortados. É, tem como sair por aqui. Não interfere não. Se está de noite ou se está de dia é perigoso dos dois jeitos. Ae. Pois é, eu ainda não sei para que que serve isso aqui, se isso aqui é para explodir. Tá rolando uma treta aqui, investiga a pedreira. Rocha da terra. Examine o monte. Uma hora é para cá, outra hora é para lá. Pegue aí. Vamos examinar um monte então. Ah, eu tenho que subir por aqui né. Tá bom. Eu já tava lá em cima. Investiga a pedreira. Só falta mandar o descer depois né. Se bem que todo local aqui é a pedreira né. Eu acho. Penhascos cortados. Ué, mas era onde eu tava cara. Será que tem um lugar mais seguro para descer? Já tomei um dano monstro aqui hein. Outro dano. É, falou para investigar a pedreira? Vamos investigar a pedreira. Tô perdendo life pra caramba aqui. Explosivos. A pedreira tá mesmo investindo em explosivos. Tá, já entendi. Então eu vou com a minha flecha de chama, porque se precisar... Tinha um negócio para cá, não tinha? Um monte de britadeira. O que é isso aqui? Sangue? Ela não pode investigar. Segura para vasculhar. Começou a brincadeira né. Tem que ficar onde tem o barril. Caraca, não teve jeito hein. Isso, fica dando com a balota na pedra aí que você vai ver. Cadê o bicho? Se você não sabe onde é que tá, ele com certeza vai ficar atrás de você. Eu tô pulando aqui, mas ela não sai. Não dá, não dá, ela pega de tudo quanto é jeito. Mima não querendo. Pois é, não tem jeito eu vou ter que... Vou ter que usar esse... Olha aí, tá vendo? Tá dentro da terra. Ah, velho, eu não consigo nem atirar. Não vai adiantar. Eu vou perder todas as minhas poções e vou morrer. Está pedindo nível 24, mas esse aqui é muito mais do que nível 24. É porque eu não consigo me defender dele quando ele avança. Muito roubada. Ela protege o lugar quando eu vou bater. Eu não consigo. Eu coloquei em câmera lenta e foi mais rápido que deu para fazer. Vamos ver. Nada. Não adianta não. Ela vai exatamente onde você está. Para destruir sua topeira tem que ser destruindo essas coisas de flama aqui. Quando a pirala vem ela não vem. Agora acabou a munição. Vamos tentar esse aqui. Eu sei lá. Está dentro da terra aqui. Vamos morrer. Falta pouco agora. Ah, esse meu arco ele não atira no negócio lá não. Só o arco de chamas nele. Estou gastando o arco à toa. Estou gastando o arco à toa. O do outro, Amor. Opa, eu tinha atirado ali. Não tirei nem metade do ar aqui do bicho Eu tentei na mão Eco casco, para que eu quero isso? Ela vai chegar antes da audição Ele perde nível 24 e não consigo tirar nem a metade do life do inimigo Ela fica parada Eu tenho mais uma poção só Se eu der mole, já era Vai, vai, vai Ela demora demais para dar um veto Caramba Turma 15 Não dá um Não dá um Deve, tá